Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a computar conectando na rede Wi-Fi na TV Box MXQ Pro 4K Então, bora lá? Então galera, vocês vão em Settings, que são as configurações Vai abrir aqui essa janela no lado direito Aí aqui é a primeira opção, Rede e Internet Vocês clicam Vai aparecer aí todas as redes disponíveis Se não estiver ligado, você liga aqui o Wi-Fi Aí você vai estar conectando aí na sua rede Provavelmente vai pedir a senha, vocês vão estar colocando a senha aí de vocês Tá conectando aqui, ó Pedi aqui a senha, aí vocês colocam a senha Colocou a senha, aí vocês cliquem em Avançar Vai estar conectando Olha aí, conectado E pronto, olha aí galera, como vocês estão vendo, ó Conectado ali Você já pode ver o símbolo do Wi-Fi lá no canto superior esquerdo da tela E é muito fácil galera Se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu!